Vamos lá pessoal, eu vou fazendo com vocês aqui o passo a passo, vou até apagar aqui o meu arquivo para a gente iniciar junto. Está todo mundo vendo minha tela aí? Sim, está aparecendo aqui. Pronto, então vamos lá, aqui na aba de arquivos do Collab, a gente vai fazer o upload do arquivo que a gente vai utilizar. Lembrando aí que vocês têm que ver onde é que vocês estão fazendo o upload, tá? Eu estou colocando na raiz mesmo da aba arquivos. Alguns podem botar aqui dentro da parte sample data, é só tomar cuidado para poder chamar o caminho correto lá para o arquivo de CSV. Vamos lá? Ó, a gente vai usar aqui algumas bibliotecas para poder fazer essa nossa pré-análise exploratória aí dos nossos dados, tá? da nossa base de dados. Então eu estou importando, deixa eu aumentar aqui, né, para vocês conseguirem ver melhor. Ó. Opa, Fred. Oi. Alangue. Alangue. Isto que eu posso só repetir aí, essa pasta sample data, todo mundo tem que ter? Não, não, não. Essa pasta sample data é uma pasta padrão, tá? Ela sempre é criada para cada notebook que você constrói no Collab. Mas aqui nesse ambiente, ó, se você clicar aqui fora, não em cima dele, mas aqui, ó, você pode fazer o upload de qualquer arquivo, como eu fiz aqui, tá? Ah, certo. Só para simplificar o caminho. Então você vai... Diz aí. Eu estou fazendo o notebook por aula, assim, sabe? Eu não estou usando sempre o meu notebook, não. Não, não, tudo. Bom, vamos... Cri do zero notebook aí. Lembra o canal, não. É porque aqui, como eu já estou com o roteirozinho do que a gente vai fazer agora implementado, aí já faz sempre um pouquinho, mas você pode criar o notebook do zero, vai lá, faz o upload do arquivo e a gente começa aqui o passo a passo. Certo, agora só uma coisa. Aqui no Classroom, eu baixei uma planilha Excel, né? Aí para fazer... Isso, vamos lá de novo. Eu vou deletar aqui o arquivo. Na verdade, se você olhar direitinho, não é um planilha Excel, ele é um arquivo com CSV. Ó, upload. O nome do arquivo que eu coloquei agora é exatamente esse aqui, ó. Dataset e avaliação faltoso. Confere. Deixa eu só ver aqui, viu, filho? É. Ah, eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Vai lá no Classroom. Disciplina da gente. Atividades. Dia 5. Tá aqui, ó. Dataset para aula prática. Dataset e avaliação faltoso. Tá bom? Pronto. Pronto. Aí você vai lá, vem aqui agora no Collab, upload, escolhe o arquivo e carrega. Primeiro eu estou... Porque para mim, para o lado esquerdo aí, nessa janela, está aparecendo índice e não arquivos. Aí quando eu... Mas eu estou clicando na pastinha, ó. Olha aqui a pastinha de arquivo. Ah, beleza. Beleza. Tá vendo? Sim. É aí. Ah, estou vendo agora. Beleza, é. Apareceu aqui também. Beleza. Beleza, beleza. Tá todo mundo acompanhando aí? Tá todo mundo tentando fazer? Sim ou não? Sim, Fred. Eu só estou na dúvida como é que eu faria isso aqui no Júpiter. Tá. No Júpiter, é a mesma coisa. Tu vai ter aí, por exemplo, no teu computador... Na verdade, no Júpiter é mais fácil ainda. Tu vai colocar o documento em algum diretório no teu computador e tu vai copiar o caminho do diretório e jogar aqui, ó. Quando a gente for chamar o comando reach CSV. Sem problema nenhum, entendeu? Não preciso fazer esse upload aí intermediário, né? Ah, não. É porque aqui eu estou rodando na nuvem do Google, né? O Júpiter, a princípio, ele roda no servidor local. Então, você pode puxar direto o caminho... Ô, Diego... Quer fazer um exemplo aí, Angelo? Não, é só assim... Se você usar o Júpiter Lab, ele é muito, 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 muito parecido com o Collab, tá? Então... E a vantagem é que ele abre abas dentro dele, não fica abrindo várias abas dentro do teu browser. É uma coisa diferente, que é bem legal dele. Ele fica dentro do ambiente de trabalho. Eu, quando eu estou usando remoto, eu gosto de usar o Júpiter Lab, que é bem... Bem legal. É bem parecido com o Collab, aí você não sente tanto a diferença. É uma sugestão. Estou abrindo aqui também. A beleza, valeu. A beleza, talvez não é parecida. O layout é bem parecido mesmo. Vamos lá. Vamos lá, vou continuar aqui, tá? Vai tentando aí, Diego. Ó, então a gente vai usar o Pandas, óbvio. A gente vai usar o Matplotlib e o Matplotlib Pyplot, para poder fazer a geração de alguns gráficos aqui. E a gente vai gerar, vai trabalhar com duas bibliotecas mais específicas, tá? Uma é essa Missing No, que é para a gente gerar alguns gráficos específicos para analisar dados faltosos, que foi o que o Anjulo estava falando agora. E o Ciborne, que é uma biblioteca derivada do Matplotlib, que gera uns gráficos esteticamente mais elegantes, tá bom? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente cria logo os importes todos na primeira sessão do nosso programa, tá? Então, vocês podem ir digitando aí, com calma. Depois, ó, o que é que eu vou fazer? Aí, agora, eu já vou carregar o meu arquivo CSV. Então, eu vou criar aqui uma variável df, né, data frame. E vou chamar o comando grid.csv do Pandas, lembrando a sintaxe, né, pd.grid.csv. Por que pd? Porque eu estou apelidando o Pandas de pd. E no comando grid.csv, eu passo o caminho e o nome do arquivo, e eu tenho uma série de outros parâmetros que eu posso trabalhar. Como o Anjulo falou aí, eu fiz de propósito um exemplo aqui, ó, onde o meu arquivo CSV, os valores estão representados usando a vírgula como separador decimal. E aí, eu vou mostrar duas situações, tá? Para quem estiver acompanhando aí no Collab, como é que eu chego nesse caminho aqui? Vem aqui em cima do nome do arquivo, botão direito, copiar caminho. E ele vai dar exatamente esse caminho aqui do teu arquivo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou executar aqui, só para garantir, carreguei as bibliotecas, vou agora carregar aqui o dataframe, não deu problema nenhum, e vou chamar aqui o comando head, né, eu vou ver as cinco primeiras linhas aí do meu arquivo. Estão vendo que ele está apresentando os valores aqui, ó, com o número de decimais separados por vírgula. Como o Python usa a representação de ponto decimal, desse jeito que está aqui, a minha análise em termos de valores numéricos vai ter problema, tá? Tanto é que se eu chegar aqui, ó, vamos lá, Info. Tá, eu vou chegar daqui a pouco, mas só dando um spoilerzinho, ó. Ele não reconheceu o D-Type, né, o tipo de dados das colunas como um tipo numérico, reconheceu como um objeto. Então, ele está reconhecendo como alguma coisa, mas que não é um tipo numérico. Então, o meu arquivo, ele foi salvo desse jeito. O que é que eu preciso dizer para o Pandas? Olha, é um arquivo CSV, mas o decimal, ele é separado com vírgula, tá? Então, faça a conversão de vírgula para ponto. Quando eu agora executo novamente o read CSV e agora peço para ver as cinco primeiras linhas da minha tabela do meu data frame, perceba que agora ele mudou. Agora ele entende que essas colunas aqui são numéricas. A primeira é um timestamp que a gente viu na última aula que a gente teve, que na verdade é um string que contém data e hora. E aí a gente pode daqui a pouco de novo fazer aquela tarefinha, aquele passo a passo de quebrar isso em data e hora efetivamente, tá? Mas vamos lá. Carreguei, vi as cinco primeiras linhas e estou vendo que minhas colunas numéricas agora estão corretas. Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Sim, não. Estão fazendo ainda. E aí, pessoal? Dole uma, dole duas, dole três. Como é que está aí? Estão fazendo aqui rapidinho. Beleza. Alan, Iago, Maíse, os demais. Perfeito. Estou apanhando um pouco aqui, Félix, para falar a verdade, porque essa parte escrita aí do código, quando é... Tu já tinha escrito isso ou... O que é isso aqui? Sim. O importe e os demais. Não, eu digitei e não agora, né? Não ouvir a coisa aqui e a gente tem que fazer que nem na Maria Braga, né? Diz como é que faz, mas tem que vir com o bolo pronto, né? Senão não dá ibope. Então está digitando aí, né? É. Consegui fazer aqui no Collab. Voltei para o Collab. Tá. A gente pode depois, eu posso depois, semana que vem, mostrar algumas funcionalidades pelo JupyterLab, beleza? Para quem quiser usar. O JupyterLab, ele deu um erro já na importação. Então, o Missing Number, ele está no erro. É porque o Missing Number, ele não é, vamos dizer assim, nativo das bibliotecas do Python. Então, como ele é uma biblioteca própria, né? Vamos dizer assim, autoral, você tem que ver se ele está disponível pelo PIP, pelo PIP Install, tá? Deixa eu mostrar para vocês onde é que pega essa biblioteca Missing No. é no GitHub, tá? Então, Missing No. Python. Então, essa, esse repositório aqui próprio, né? O cara que desenvolveu aí. Tá? Então, a princípio, você pode usar esse comando aqui, só que tem que usar aí no terminal do júter ou ver a forma de você chamar o PIP. Então, você chama PIP Install, Missing No, aí ele vai lá, localiza a biblioteca e carrega no teu programa, tá? No Collab, se ele não tivesse reconhecido, como é que eu poderia fazer essa importação? Lembrando aqui, eu venho aqui, dou o PIP Install, só que aí eu uso a exclamação, tá? E executo. Aí ele vai lá, carrega tudo que precisa e tá disponível. Aí quando eu dou o import, ele já aceita de boa, tá? pra saber se você vai conseguir instalar uma biblioteca pelo PIP ou não, é só lembrar de procurar lá no repositório mesmo do Python. Opa. Então, você vem aqui, ó, e procura. Ah, eu quero a biblioteca Missing No, ela existe aqui, sim ou não? Existe, ó. Certo. Aí de novo, como é uma biblioteca, é um pacote autoral, né, foi alguém que desenvolveu pra uma aplicação específica, muitas vezes não tem informação, mas ele diz aqui como é que você instala, beleza? Vamos lá, seguindo. Então, vou fechar aqui, já que a gente já fez a o upload do dataset. Pronto. Defini aqui pro Pandas que o separador de decimal é uma vírgula e agora ele já reconhece as colunas numéricas adequadamente. O que é que eu preciso, ou o que é que eu posso levantar de informação, né, logo no começo da minha análise? Bem, quantas linhas e quantas colunas eu tenho no meu dataset? então a gente pode usar o comando shape, tá, do Pandas. Na hora que eu executo, ele já me informa aqui, ó. Então eu tenho um dataset, ou um data frame, no caso, que tem 99.999 linhas e oito colunas, tá? Como o Ângelo mencionou, às vezes a gente vai trabalhar aí com bases de dados e vai ter 500 features, 200, 300, então é bom saber antes de começar a fazer qualquer coisa, qual é o tamanho da bronca que a gente vai estar analisando, beleza? Então já dá um comando aí, shape, para saber as dimensões do teu data frame. Na sequência, o que é que eu faço? Bem, carreguei no data frame, quem são as colunas, né, do meu data frame? Então, df.columns, e aí a gente vai ter exatamente quem são as colunas ou o nome, né, das features, no caso, do meu data frame. Lembrando que a gente está aqui focando, não é em qualquer tabela, a gente está focando em tabelas, no caso, bases de dados, que representam algum problema. Então, pegando as definições que a gente já falou nas aulas passadas, no nosso caso aqui, a gente tem que cada coluna representa uma característica do teu problema, então é uma feature, e cada linha é uma instância ou indivíduo desse dataset, tá? a depender do problema que você quer atacar, você vai ter alguma dessas colunas aí como variável resposta, e essa variável resposta pode ser contínua ou categórica, e aí você vai ter um problema, por exemplo, de regressão ou de classificação, tá? Então, depende muito do que você quer atacar, então a gente pode pegar uma mesma base de dados e tentar resolver um problema de três formas distintas ou aplicar métodos distintos, pode, a mesma base eu posso aplicar um método de agrupamento, de clustering, eu posso aplicar um método de regressão ou de classificação, depende qual é a variável que eu estou olhando como resposta, tá bom? Então, vamos lá, df columns, então eu já sei quem são as colunas, da minha, do meu data frame, tá? E o comando info, df.info, ele informa exatamente os tipos de dados que eu tenho representados aí no meu data frame, tá? Então, ele já mostra aqui as colunas, né? Então, coluna zero, timestamp, coluna um, potência ativa gerada e assim por diante. O legal, do comando info, é que ele também já dá algumas informações prévias pra gente a respeito de dados faltosos. Se você olhar aqui, ó, ele faz uma contagem de campos, né, não nulos, e aí por coluna. Então, você vê que a primeira coluna, ele tá indicando que tem 99.952 valores não nulos, a coluna um, 99.928, coluna dois, é, 99.928 também, e assim por diante, tá? E o que é que é interessante, a gente acabou de ver que a nossa tabela, o nosso data frame, ele tem 99.999 linhas. Então, a gente já espera algumas linhas ou células, né, específicas com valores nulos, tá? Porque se tudo tivesse preenchido, era pra tudo isso aqui tá acusando 99.999, beleza? E a terceira informação, que é importante pra gente, é como o Pandas está reconhecendo cada coluna. Primeira coluna, timestamp, tá reconhecendo como um objeto, a gente já viu isso, né, nas aulas passadas, o porquê, basicamente é um string que tá ali, que na string tem data e hora, ele não tá identificando isso como um tipo numérico. E as outras colunas, agora que a gente fez a importação corretamente, todas estão sendo armazenadas no formato Float64, tá? Como o Ângelo falou, a depender do problema, a gente pode, inclusive, converter essas colunas para um tipo numérico que armazene, necessita de menos armazenamento de memória, tá? Eu poderia converter todo mundo, por exemplo, pra um Float32 ou ainda pra inteiro, a depender do tipo de informação que eu tô manipulando, tá? Por padrão, por default, o que o Pandas faz é, se ele encontra um número do tipo conflutuante, ele armazena a informação como sendo Float64, tá? Vamos lá. Caso a DataFrame tivesse, sei lá, 500 mil colunas, não ia aparecer tudo aqui. Então, baseado, por exemplo, nessa informação, né, df.colums, eu poderia, por exemplo, selecionar aqui algumas colunas, ó, selecionar quatro aqui, e querer as informações apenas dessas quatro colunas. Como é que eu faria isso? Posso criar uma variável aqui, que eu tô chamando, no caso, de features, passo o nome das colunas que eu quero obter informações específicas, e agora, ao invés de aplicar o info para todas as colunas, eu aplico o info para um subconjunto, né, um sub DataFrame, vamos dizer assim. Quando eu executo, aí ele me mostra as informações especificamente das colunas que eu tô selecionando. Beleza? Alguma dúvida até agora? Todo mundo acompanhando aí? Sim, não? Tudo certo agora. Sim. Beleza? Posso continuar? Pode. Vamos lá. aí aqui a coisa começa a ficar um pouquinho legal, né, em termos de análise de dados faltosos. Lembrando, dados faltosos para a gente é ruim porque a depender da análise que você vai fazer, ou você remove o dado faltoso, ou você vai ter que preencher ele com alguma informação, tá? o que é que define, o que é que diz para a gente que decisão tomar. Na minha opinião, na minha pequena experiência, é o percentual de dados faltosos em relação ao total de dados que você tem disponível. Se tu tens que a quantidade de dados faltosos não representa nem sequer 2%, 5% da tua base de dados, tá? Eu eliminaria os dados faltosos, certo? A não ser que a depender do problema esse 5% pode se transformar em 50%. Como assim, Fred? Que conversa de 2% na sexta-feira à noite. É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos supor que a gente vai ter aí uma base de dados com várias linhas e um número aí de colunas. Beleza? Só que o problema que a gente quer atacar, que a gente quer resolver, por exemplo, é um problema de classificação. eu quero a partir dos dados que eu tenho disponível classificar deixa eu botar aqui um pouco diferente, classificar se, por exemplo, o regime de funcionamento de uma máquina está ok, certo? Vou botar aqui nossa resposta ou se ele está em uma condição de falha. Tá? E aí, como é que essa história que eu falei que 5% pode se transformar em 50%? Vamos supor que você não tem uma base equilibrada. Você tenha, por exemplo, muito mais dados de uma classe, por exemplo, você tem muito mais dados que representam uma condição normal do teu equipamento comparado com a condição em regime de falha. E aí, para o teu azar, os dados faltosos estão exatamente nas linhas rotuladas como regime de falha. Se eu simplesmente elimino tudo isso aqui, olha o que sobra para mim de dados que representam um regime faltoso. Compara isso com o total de dados. Então, a gente tem que saber muito bem, primeiro, que tipo de abordagem a gente vai querer utilizar para resolver o nosso problema e aí, estrategicamente, saber o que fazer com essa condição de dados faltosos. Se o teu problema é, por exemplo, de regressão, é menos preocupante remover esses 5% aí de dados. Se é de classificação ou de agrupamento, certo? Aí tem que ver o quão sortudo ou azarado a gente é dos dados faltosos estarem vinculados a uma classe minoritária. Se, por exemplo, fosse aqui, onde eu tenho muito mais dados de rótulo normal, bronca nenhuma. Aqui mesmo eu já arrancava e continuava a minha análise. Mas, numa condição de classes desbalanceadas, a gente tem que ver direitinho o que fazer. de repente, o que você pode fazer, que a gente vai ver com calma, é, ao invés de arrancar tudo, ver uma coluna que seja menos correlacionada com a variável de resposta e elimina ela. E as outras colunas, a gente pode, inclusive, fazer um preenchimento dos dados faltosos usando algumas estratégias. Pegando a média, por exemplo, dos valores anteriores e posteriores ao dado faltoso, ao dado faltoso, ou, se os dados forem bem comportados, você pode fazer uma interpolação dos dados anteriores com os dados posteriores e gerar os dados faltosos. Mas a gente vai ver com muita calma isso na semana que vem, beleza? Vamos voltar aqui. O que importa para a gente, por enquanto, é ver quantos dados faltosos a gente tem no nosso conjunto de dados. todo mundo entendeu o que eu falei ou às seis e vinte da noite já está, todo mundo já está viajando na Marnesca. E aí? Deu sim, deu para entender. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Já fiz o meu levantamento dos tipos de dados, eu vou agora olhar exatamente quantos dados faltosos eu tenho no meu conjunto de dados. Aí que você pode dizer, ah, Fred, mas eu podia abrir isso no Excel e olhar? Por mim, fica à vontade. Só lembre que você tem aí noventa e nove mil novecentos e noventa e nove linhas e pode ser que você dê o azar que os dados faltosos se existirem vão estar aí bem dispersos. Olhar isso linha a linha é só piscar o olho um pouquinho que você já perde a informação. Então, qual é uma forma legal de a gente fazer isso? A gente pode gerar um gráfico e visualizar exatamente onde é que estão os dados faltosos. Aí a biblioteca, né, essa especial que eu puxei aqui, ó, a Missing No, ela é feita exatamente para análise de dados faltosos. Então, o que é que a gente faz, ó? Esse, enfim, esse comentáriozinho aqui, essa representação matipotlib inline é simplesmente dizendo que eu vou gerar o gráfico aqui. Se você fosse fazer isso, por exemplo, em um outro ambiente de programação, em Python, esse inline é como se fosse uma impressão do gráfico dentro do teu console, do teu terminal aí do Python e não abrindo uma janela à parte. É só isso, tá? Nada de mais não. Então, a gente bota aí o matipotlib inline, vou chamar a minha biblioteca Missing No, e dentro dela tem um método chamado Matrix, certo? O que é que esse Matrix faz? Ele recebe um data frame como entrada, faz uma análise de onde está e onde não está os dados faltosos e binariza isso. Ele transforma o que é dado presente, por exemplo, em um e o que é dado faltoso em zero e permite que a gente gere um gráfico a partir disso. Para não conversar demais, eu vou executar aqui. Olha que legal o que ele faz. Ele gera um gráfico com cada coluna, cada feature do meu data frame e onde tiver espacinho em branco, opa, estou vendo que tem dado faltoso aqui. Estão vendo aí? ele identifica aqui exatamente onde é que eu tenho dados faltosos. Como o data frame é gigante, a região que aparece com dado faltoso parece uma linhazinha, bem discreta, mas é porque eu tenho muitas linhas pretas, ou seja, com dados presentes em comparação aos dados faltosos, mas eu consigo visualizar aqui que eu tenho dados faltosos no meu data frame. Beleza? Ah, vamos supor que de novo eu tinha 500 colunas aí, para ficar olhando isso num gráfico só, talvez fosse um pouco complicado, né? Então, o que é que eu posso fazer? Além de gerar o gráfico, eu posso fazer uma análisezinha aqui, para saber que colunas possuem pelo menos uma célula com dados faltosos, tá? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Existe um comando no Pandas chamado isNull. O que é que ele faz? Ele olha um data frame, uma coluna do data frame, certo? E faz uma análise lógica, verifica linha a linha da coluna se existe um valor nulo ou não dentro da coluna, tá? Só que ele retorna isso na forma de um vetor booleano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Certo? Só que a gente pode fazer o quê? A gente pode usar um comando aqui, vamos dizer assim, um comando de agregação, mais geral, tá? Tem um n, tem um all, tal. O que é que o n faz? Ele pega o retorno desse comando e avalia o seguinte, olha, se qualquer, basta uma célula desta tabelinha de retorno do comando isNull, se qualquer uma for falsa, automaticamente a resposta é falsa. no caso do n, tá? Se nenhuma, desculpa, no n ele vai fazer o contrário, ele vai verificar se tem pelo menos uma falsa, aí ele retorna verdadeiro. Caso não tenha nenhum espaço vazio, ou seja, tudo aqui é falso, ele retorna falso. Deu para entender? o comando aqui, ele retorna verdadeiro se um espaço estiver vazio. E aí, se pelo menos um espaço for vazio, o n retorna verdadeiro. Esse n vinculado ao isNull só vai retornar falso se toda a minha coluna estiver preenchida. vamos pegar aqui um exemplo, tá? Tá aqui a nossa tabela, a gente viu que todas as colunas, pelo menos aqui nessa linha apresentam dados faltosos. Então, esse comandozinho aqui para qualquer coluna vai retornar verdadeiro. Então, como é que eu vou analisar isso de maneira automatizada? Eu vou criar aqui um vetor que eu estou chamando de colunas missing, tá? Inicio com ele vazio e faço um laço de repetição, onde eu vou varrer as colunas do meu data frame, tá? Lembrando que o columns do data frame vai retornar um vetorzinho, então eu vou pegar cada posição desse vetor que são o nome das colunas e vou analisar. Se data frame para aquela coluna específica retornar algum valor vazio, eu vou adicionar o nome da coluna no meu vetor colunas missing, utilizando o comando atende, que a gente viu lá nas primeiras aulas. Caso contrário, não acrescide. No final, eu vou imprimir aqui, o meu vetor colunas missing. Se eu executo aqui, eu vejo que todas as colunas estão com pelo menos um valor vazio. Então, eu tenho que tratar isso, certo? O que a gente vai ver hoje é o tratamento em termos de remoção. Semana que vem eu mostro para vocês o tratamento em termos de interpolação, preenchimento com média, enfim, tá? Então, vamos lá. Como é que agora eu vou remover esses dados faltosos? Existe um comando chamado dropner, tá? O que é que esse dropner faz? Ele dá um drop para qualquer valor vazio, certo? Então, é um dropner. Só que ele tem alguns parâmetros aí que a gente pode configurar esse comando dropner, tá? O primeiro parâmetro é o axis, tá? Ou eixos, né? Quem quer falar? Anderson... Tu tá vendo aí? Tô vendo agora. Não tá abrindo com 99, 1989. Tu baixou o arquivo correto, Anderson? Não, mas tu tá baixando o arquivo cujo nome é dataset avaliação underline faltoso ou o anterior que eu coloquei em relação à aula passada. Veja se o nome do teu arquivo é dataset underline avaliação underline faltoso. ou se é somente dataset e avaliação? Igual? Vixe? Ele tá retornando quantas linhas até aqui. Ó, tu fez direitinho aqui, ó. Read CSV decimal utilizando vírgula como separador. O teu D-shape tá retornando diferente disso aqui, é? 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 Tá estranho isso aí. De repente quando tu baixou ou enfim fez o upload pro Collab enfim pode ter corrompido pode ter que ser que ele não tenha feito o upload completo, tá? Dá uma um refresh aí no Collab dá uma olhadinha direitinho, tá bom? Ou vê no teu download aí se ele fez o download completo. todo mundo que tá usando aí o arquivo tá acompanhando ou tá batendo com o meu ou tá dando o mesmo erro do Anderson aí? Alan, Diego, pessoal. Tá batendo tudo igual. Tá dando certinho até agora, né? Positivo. Beleza, então vamos embora. Vamos lá. Eu parei. Ah, Então a gente vai fazer o que com o dropman. Eu vou dizer pra ele o que é que eu quero eliminar em termos de identificar valores nulos. Se eu coloco o axis igual a zero, eu tô eliminando linha. Tá? Se o axis for igual a um, eu vou eliminar na coluna. Então se eu faço vou dar um exemplo aqui, tá? Depois a gente volta pro anterior. Vou só copiar e comentar. se eu por exemplo dou um dropman no meu dataframe axis 1, daqui a pouco eu chego no how ali, tá? Eu vou eliminar qualquer coluna, nesse caso aqui, toda a coluna que aparecer um valor vazio. Tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela, esse dataframe que foi dropado, né? Foi removido os valores nulos e vou jogar como sendo um novo dataframe e vou novamente chamar meu comando matrix do missing novo, tá? Desse jeito aqui. vamos ver o que que acontece. Ó. Por que que ele deu esse erro aqui? Porque como a gente viu que todas as colunas apresentaram pelo menos um valor vazio, o dropman simplesmente zerou o meu dataframe. Não tem mais nada. A zero, 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 zero. como é que eu posso ver isso? Vamos fazer assim, ó. Ô, caramba, peraí. Apertei errado aqui. Ah, tá. É, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o meu dataframe, fazer o shape antes, e agora, vou pegar um novo dataframe, e fazer um shape. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ó. Deixa eu ver se ele mostra o antes. Dá um print aqui, que aí eu garanto que ele remostrou. Ó, estão vendo aqui? Se eu passo para o dropman, o parâmetro um, para o axis, ele vai deletar toda a coluna que apresentar pelo menos um valor vazio. E aí, o que acontece, ó? eu tenho um dataframe vazio. Não tem coluna, ou seja, não tem nada. Por que ele continua apresentando o mesmo número de linhas? Porque simplesmente ele, sempre que você tem um dataframe, ele vai criar ali uma coluna de índice, que é de identificação interna do pandas. Mas em termos de dados que você carregou, não existe mais nada. Então, tome cuidado aí quando for usar o dropman, tá? Eu vou agora, usar o dropman da maneira correta. Eu vou até apagar isso aqui para a gente não se complicar. E eu faço o seguinte, ó, eu não quero apagar nesse primeiro momento as colunas, eu quero apagar as linhas aonde aparecer valores nulos, certo? De que forma? Aí entra o segundo parâmetro do dropman. que é o how, tá? Tem várias possibilidades de usar o how do dropman. Se eu boto n, significa que ele vai eliminar a linha que tiver qualquer valor vazio. Se aparecer uma linha com pelo menos um valor vazio, ele já elimina a linha toda, tá? E aí aquela linha soma. então de novo eu vou agora fazer o nosso gráfico, né, do missing node depois que eu faço esse dropman e gero um novo data frame. Quando eu executo isso aqui, ó, ó, o meu gráfico. estão vendo que não tem mais nenhuma linha branca, não tem mais nenhum pontinho branco como estava aqui? Estão vendo aí? Sim. Por quê? Porque o dropman aqui eliminou as linhas que tinham pelo menos uma célula vazia. Se eu disser, pô, mas eu não quero isso, porque se tiver colunas que tenham só uma célula vazia, aquela linha só tem uma coluna vazia, eu vou querer recuperar o... vou querer processar de outra forma aqueles dados. Então, eu vou querer eliminar somente a linha que tiver toda vazia. Tem como? Tem. Ao invés de colocar o N, eu uso how ao. How ao. Quase um cachorro latindo. How ao. E aí, ó, estão vendo aqui? Ele manteve, ó, ainda valores vazios. Por quê? Porque nessa linha apenas essa coluna está vazia. E a regra que eu usei de drop é todos os valores vazios de linha. Tá? Então, se eu tiver uma linha que tiver somente um, dois ou três valores vazios, mas não forem todos os valores da linha, ele não elimina. Quando eu uso o N, basta um valor vazio na linha e ele elimina a linha toda. Qual que eu devo usar? De novo, depende da quantidade de valores vazios que você tem em comparação ao número total de instâncias da tua base de dados. Percebam que, inclusive, o gráfico mostra aqui, 99.999 linhas, data frame original, depois que eu uso o drop eu caio para 99.55 linhas, ou seja, eliminei aí 944. É isso mesmo? É, né? 944 linhas, tá? Que tinham pelo menos um valor vazio. Pronto, então agora o meu conjunto de dados está limpo, não tem nenhuma instância vazia. Certo? se eu agora pego aquele scriptzinho, né? Que eu usei para analisar se eu tenho quais são as colunas que têm valores vazios, se eu agora aplico para a minha, o meu data frame filtrado, olha o que que acontece. ele retorna com o vetor vazio, ou seja, coluna, coluna missin, certo? Está vazio. Eu não tenho nenhuma coluna que apresente qualquer célula vazia. Tranquilo? todo mundo está conseguindo fazer aí? Sim? Não? E aí? E aí, Anderson, conseguiu corrigir aí? Anderson? Beleza, beleza. O resto pessoal aí estão conseguindo acompanhar quem está tentando fazer aí. Ô, Fred, esse drop na, beleza, tirou o que estava faltando, né? Agora, eu copiei e colei o código novamente, o coluna missin, ainda continua aparecendo todas as colunas. Não fica vazio? Mas, calma, você modificou qual é o data frame que você está analisando agora? Ah, não, não fiz isso, não. Aham, ó, aqui, ó, quando eu faço o drop, ele vai retornar o data frame limpo, né? Eliminando aí as linhas ou colunas em meio de sua regra. O que é que eu costumo fazer? Aí, eu pego isso e atribuo a um novo data frame. Então, esse data frame df-dropped que eu criei vai agora receber esse pré-processamento, que não deixa de ser um pré-processamento, tá? Então, eu vou fazer a análise agora em cima do df-dropped e não do df-original. Tenta aí agora. conseguiu fazer aí? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Continua aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá errado, peraí. Aqui, ó, df-dropped aqui, aqui, df-dropped, certo? Verifica aí. Então, executou isso aqui, ó? Executou essa parte aqui? Executei, agora deu tudo certinho. só a conferência da Sintaxe. Beleza, beleza. Todo mundo conseguiu fazer aí? Sim, não? Alain, Iago, Newton, Anderson, Alex. Eu não consegui acompanhar até agora, não, assim, a aula. Aí, vou deixar pra rever, sabe? Beleza. Tranquilo. Até sem esse ponto, mas aí depois não consegui também pra não atrapalhar. Mas é assim que vocês colocarem a aula de rever, e se tiver alguma dúvida, aí falo contigo. Tá, tranquilo. A gente vai deixar o Descripts sempre pra vocês, porque, inclusive, isso... Tu desistiu, foi, Newton? Fica tranquilo. É sexta-feira, sexta-feira é branco. A gente vai deixar com vocês o Descripts, até porque vocês podem depois pegar esses Descripts e aplicar pras bases de dados que vocês vão estudar aí pra atividade da disciplina ou até pros trabalhos de vocês de mestrado e doutorado. Beleza? É só se ligar que tem que ajustar aí, por exemplo, qual é o arquivo, qual é o caminho, tá? As informações pertinentes à tabela de vocês. Mas depois vocês vão praticando aí. O Fred, aproveita quem deu uma breve pausa aqui. Um negócio que eu não sei se eu passo despercebido ali naquelas videoaulas que tu mandou na primeira atividade. Certo. Mas é um negócio que eu não consegui internalizar ainda. Uma questão de programação, né? Eu não entendi quando é que... Porque, tipo, por exemplo, essa célula 46 aí, essa linha 46. Em alguns momentos tu usou chave, em outros momentos tu usou parêntese. Eu ainda não internalizei. Como é que eu vou saber se eu vou usar um parêntese, uma chave, entendeu? Por exemplo, DF, eletrópede ou... Aqui, isso. Pronto. Aqui eu estou representando um vetor. Beleza, um vetor vazio, né? Isso. Quando eu uso parêntese aqui, normalmente, isso aqui é um método, é uma função. Toda função, ela vai poder receber ou não um conjunto de parâmetros de entrada. Então, a gente diz que os parâmetros vão ser passados entre parênteses. Entendeu? Então, isso aqui, DF, droopede, de novo aí. Call. Por que eu estou colocando aqui, né? Dessa forma. porque é como eu represento o data frame. Ele não deixa de ser uma matriz, um vetor. Só que com algumas características a mais. tá? Então, isso é um método is null, tá vendo? Então, parênteses. N é um outro método. A pend é um outro método. Onde, ó, entre parênteses, eu estou passando um parâmetro por comando apend, que é a minha variável call. Tá? Print também é um método. Entre parênteses, eu estou passando para ele o parâmetro que eu quero imprimir na tela. Aí, no caso, os que estão entre parênteses não tem nada, é porque não tem nenhum input necessário, é isso? Exatamente. É uma função de entrada vazia. Ela não precisa de um parâmetro de entrada explícito. Entendeu? Ela analisa o... Enfim, ela vai executar a sua atividade baseado, por exemplo, em quem está chamando ela. Nesse caso aqui, é um pouquinho complicado no começo entender, mas olha, isso é um data frame, na verdade, um sub data frame, né? Eu estou pegando somente o data frame nessa coluna. Como isso é um data frame, ele tem atrelado a ele um conjunto de métodos, entre eles o isNull. Tá? Então, quando eu faço DF Dropped Call isNull, tudo isso aqui vai retornar alguma coisa. Nesse caso aqui, ele retorna um vetor booleano. Deixa eu só mostrar para vocês que fica mais fácil entender, né? Vamos... Aqui é... Aqui é de volta para o futuro, né? A gente vai para o passado, vai para o futuro, fica no presente, então tem que entender tudo direitinho. Eu vou, por exemplo, aqui, ó, pegar esse isNull para apenas uma coluna. Então, eu vou colocar explicitamente aqui. Retorno é igual DF Dropped da coluna... Vamos pegar a coluna timestamp. Vamos lá. Timestamp certo? Ponto is Null. Tá aqui. Beleza? Pronto. Vamos lá. Executei. Ok. Quem é retorno? Se eu der um print retorno... Olha quem é retorno. Tá vendo aqui? Ó, é um vetor que só retorna a verdadeira e falso. Na verdade, é nenhum vetor, né? O Pandas, ele tem uma forma de processar que tudo para ele é dado. Um data frame ou uma série. Então, o retorno dele ainda continua sendo um data framezinho aí, tá? E aí, o que é que o N faz? O N analisa isso aqui, ó. Se todo mundo aqui é falso, olha o que é que acontece quando eu faço ponto N. Ele retorna falso. Por quê? Porque não tem nenhum valor nulo. Agora, se eu fizesse isso pro DF original, ele retorna true. porque alguma coluna agora ela é verdadeira, tá? Tranquilo aí? Deu pra entender? Beleza, deu sim. pronto. Vou até deixar aqui pra vocês depois testarem. Eu tava onde? Sim, eu tava aqui, né? Então, a gente fez a limpeza da nossa base de dados e agora, depois que eu limpei, nenhuma coluna apresenta valores vazios. Pronto, uma vez que eu limpei, o que é que eu posso fazer agora? Eu quero ver o comportamento dos dados em relação, por exemplo, a uma variável específica. Tem várias formas de a gente fazer isso. De uma forma visual, a gente pode gerar os gráficos, como a gente fez na semana retrasada. Aqui eu vou fazer os gráficos pra gente analisar os dados que a gente acabou de limpar de uma maneira um pouco diferente. tá? Eu vou gerar gráficos de espalhamento. Tá? E pra gente conseguir enxergar todas as variáveis de uma vez só, eu vou usar aquele recurso lá do subplot do matplotlib que eu expliquei na semana ré, 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 ré retrasada. Tá bom? Vou mostrar aqui de duas formas, beleza? Uma forma bruta e uma forma elegante. Ainda mais já de uma forma bruta, uma forma semi-bruta e a forma elegante. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma janela aqui onde eu vou colocar os gráficos de espalhamento confrontando algumas variáveis contra a variável potência ativa gerada. Supondo que ela fosse a minha variável de resposta que eu quero estudar. beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar quatro variáveis. Então, eu vou dividir a minha janela em quatro gráficos. Duas linhas, duas colunas, tá? São quatro quadrantes. Quem são as variáveis que eu quero analisar? Bem, eu quero analisar do meu data frame as colunas da posição 2 em diante. Por quê? Porque timestamp é a coluna zero, potência ativa gerada que eu quero visualizar como resposta é a coluna 1, da coluna 2 em diante é o que eu quero estudar. Então, eu vou estudar basicamente quatro variáveis contra a potência ativa gerada. Temperatura média do gerador, potência reativa gerada, pressão do óleo e rotação média do gerador em RPM. Voltando aqui, então eu faço assim, lembrando lá do comecinho de programação em Python. Eu tenho um vetor da posição 2 até o final. Então, tudo que vai estar em features vai ser as colunas, o nome das colunas do data frame, exceto a coluna 0 e 1. timestamp e potência ativa gerada. E aqui, eu já dou um plot.figure. Não estou ainda desenhando um gráfico. O figure, ele cria uma janela, é como se fosse um quadro em branco, tá? E nesse quadro é que eu vou desenhar os meus gráficos. Como eu vou gerar gráficos, subgráficos, eu posso simplesmente fazer isso com um laço de repetição. Então, eu vou fazer um for que vai barrer número de linhas vezes número de cor. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, k vai de 0 a 0, 1, 2 e 3. Para cada valor de k, eu vou criar um subplot, ou seja, uma janelinha dentro da minha moldura. e aqui são as coordenadas, né? Basicamente, coordenada de linha e coluna, ou seja, quadrante, né? É o quadrante 0, 0, é o 0, 1, é o 1, 1 ou 1, 2, tá? E um índice, né? De controle desse, dessa posição. E dentro de cada quadrante, eu vou gerar um gráfico de espalhamento, onde eu vou confrontar a minha feature em cada momento, né? Contra a minha feature de resposta, que no caso é potência ativa gerada. Venho aqui, ó, volto para executar, e você vê que o gráfico se forma, mas está horrível, certo? Por que que ele está horrível? Porque eu não eu não especifiquei o tamanho do gráfico, certo? Como eu já falei, o Matipotlib, ele gera gráfico, mas ele precisa de uma série de parâmetros para a gente deixar o gráfico esteticamente mais bonito, e aí entra naquela história que o Ângelo falou, lá no começo da disciplina sobre storytelling, né? O storytelling, né? Que é um, inclusive é um livro que tem bem legal de como você apresentar análise de dados. O que é que eu vou fazer para poder melhorar aqui os meus dados? Existe um conjunto de parâmetros no Matipotlib que você pode ajustar antes de criar qualquer gráfico. Um deles, por exemplo, é o font size, vou aumentar o tamanho das minhas fontes aqui, para o tamanho 9, que aqui está pequenininho, e o tamanho de cada figura, eu vou aumentar para o tamanho em 19 e 12. Ah, Fred, mas como é que é isso aí? Teste. Vai testando até chegar em uma estética legal. Vou refazer agora tudo que eu fiz, só que primeiro configurando esses parâmetros aqui no Matipotlib. Onde eu mando executar? Olha que legal. Ele aumentou, né? Deixa eu fechar isso aqui. Olha, ele aumentou o tamanho dos gráficos, agora está mais, está menos cada um num quadrante, só que ainda está horrível, né? Para poder ajeitar isso aqui, eu não sei quem é quem, não tem legenda, então eu teria que fazer o que aqui? Eu teria que entrar em cada gráfico, colocar o x label, y label, melhorar a estética do ponto de espalhamento, dá para fazer? Dá para fazer, mas se o seu foco não é simplesmente gerar esse gráfico, esse gráfico é uma etapa de um problema maior, por que não economizar tempo, né? Então, a gente pode fazer uso do que? Da biblioteca do Ciborne, tá? Que é essa aqui, ó. Eu já falei para vocês, tá aqui o Ciborne, tá? Ele gera uns gráficos bem mais legais, tá? E a gente vai fazer um gráfico de espalhamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. A gente vai gerar um gráfico com essa estética, tá? Não essa toda bonitona ainda, mas uma estética mais simples. A gente pode ir melhorando com o tempo. Então, fazer o que, ó? Chama a biblioteca do Ciborne, aplica o gráfico de espalhamento e ele precisa de alguns parâmetros. Qual é o conjunto de dados que você quer utilizar para gerar o gráfico de espalhamento? Eu quero utilizar o data frame DF dropper. Ok. Tá lá os dados. desses dados, quem é X? X vai ser Features na coluna K. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui com o Scare do Pipot, né? E quem é Y? Y é a coluna potência ativa gerada. Só mudei isso, tá? Saí de um gráfico de espalhamento bruto e vou para um gráfico de espalhamento do Ciborne. Vamos ver a diferença? Olha aí. Eu não precisei falar mais nada para ele. Ele automaticamente gerou os rótulos de X e Y. São muitos pontos, né? Se a gente parar para pensar direitinho, eu estou cotando aqui 99.055 pontos de espalhamento. Mas, pelo menos, esteticamente o gráfico melhorou um pouco, tá? Dá para melhorar mais ainda? Dá. A gente vem aqui, ó, no Ciborne e a gente pode começar a fazer uma melhoria aí, né, dos nossos gráficos. Eu posso, por exemplo, definir um tema estético para o meu gráfico vou informar aqui antes. E aí, ó, ele já cria uma grade, né, no gráfico, então já dá uma separação melhor aí, você consegue identificar regiões de maneira mais fácil, tá? e aí você tem uma série de, vamos dizer assim, de parâmetros, né, que você pode estar modificando. Beleza? então, aquela história, tudo é brincar um pouco, né, tem que praticar um pouquinho aí para poder estar mexendo no, nessa melhoria dos gráficos, tá? Mas você vê, ó, que com apenas duas linhas de comando a mais, ou, né, modificadas, né, aqui usando o gráfico de espalhamento do Ciborne e modificando só o tema de fundo, olha a qualidade estética que eu consigo nos meus gráficos, tá? E aí você consegue, inclusive, verificar se existe uma correlação inicial ou não entre os dados, né? Vê que interessante, ó, dessas quatro variáveis, parece que potência reativa gerada tem uma certa correlação, né, com a potência ativa. Vê que ele forma aqui, ó, um gráfico bem bonitinho, tá? Aqui, na temperatura média do gerador, que é o primeiro gráfico, já está um negócio mais espalhado, certo? A rotação média parece que também tem uma certa correlação com a potência ativa gerada, ou no caso contrário, né, a potência ativa gerada tem uma relação com a rotação média do gerador, tá? E assim por diante. E aí, sete horas já, né? Semana que vem, a gente para desse ponto e continua a fazer a nossa pré-análise, tá? Por exemplo, a gente vai poder fazer uma análise, gerar um gráfico de análise de correlação linear, até para ver se, por exemplo, eu tenho muitas variáveis altamente correlacionadas com a minha variável de resposta. se eu tiver que todo mundo é muito correlacionado, eu posso escolher, inclusive, que colunas eu vou usar na minha análise para treinar os meus modelos de machine learning, porque a gente vai ver depois que dados com alta correlação não são legais de jogar todo mundo junto na base de treinamento de um modelo de machine learning, porque é como se todo mundo desse a mesma resposta, e aí o modelo, ele não fica tão genérico, ele começa a ficar meio burro, tá bom? Chefe Ângelo, eu acho que foi parar aí, tá? Ok, vou parar aqui a gravação. Então, pessoal, obrigado aí pela presença, pela paciência de sempre, e vou postar daqui a pouco as aulas, tá? O PowerPoint e a videoaula, tá bom? Eu não fiz um também daqui a pouquinho pra vocês. Tá, vou parar aqui a gravação.